Aí é o Fresco Boiola Ô, como você entrou aqui? Apaga as memórias As que não vão voltar Não, pode sair, na minha casa não entra emo não, cara Sai, idiota Cara, Lidio Matheus, né, mano? Maior fã de Fresno desse Brasilzão Você lembra desse vídeo, cara? Porra Sai, seu idiota Você tá vendo que eu tô gravando, seu investido? Tô cantando Gente, vamos para a lista de emo Emos nacionais A gente fez a lista de emo internacionais Se você não viu, vai aparecer em algum lugar aqui da tela Assista lá que ficou bem legal Eu fiquei muito feliz com o resultado E é incrível, né? Quando vocês ficam curiosos pra ver outras coisas Vocês vão lá e fazem o que a gente pede, né? Eu falei assim Não, eu só vou liberar a lista de emo nacionais Se tiver dois mil likes E aí, o que aconteceu? Não Record de likes, tá ligado? O negócio tem que funcionar na pressão Tá ligado? Não, porque se não fizer pressão Os cara não curte Os cara não se inscreve no canal, tá ligado? Acho que eu vou começar a fazer isso com inscrito, tá ligado? Em vez de falar pedir like Eu vou pedir inscrito Se o canal não chegar a tantos inscritos Eu não vou liberar o vídeo, tá ligado? Eu quero ver cara panfletando, tá ligado? Falar assim Se inscreve lá no clube Eu preciso ver o vídeo de emo nacionais 2 Por favor Eu sei Às vezes fica faltando algumas coisas Mas nada que impeça a gente fazer uma lista futura Uma lista número 2 Uma lista número 2 Entendeu? Com as coisas que vocês escutavam Ou outras coisas que eu tenho em memória Enfim Vamos lá pra posição número 5 Isso é 10 Então é 5 Vai suar clichê Então por isso eu já coloquei na número 5 Vai ser o fresno E suar Quebre as correntes Caralho mano Essa música era muito louca Quando não estou mais nem aí para você Você gostava diretor? Não Por que cara? Porque era emo cara E qual o problema? Eu não gostava de emo cara Essa música foi lançada em dois... Não, não Na verdade pra ninguém ficar me atacando Aqui ó Eu na verdade nunca gostei de hardcore Você não gostava de hardcore? Emo é uma vertente do hardcore É Então eu acho que pode ficar um pouco mais claro Porque eu não gostava do emo Não tinha preconceito É que não era uma música que... Você não era emofóbico? Não, não era Pô, eu era teu amigo Já te espanquei na rua alguma vez? Não Mas cara, você tinha um tênis bem emo viu cara Aquele Nike seu lá eu lembro Qual o Nike? Aquele verde Ah, mas não era emo exatamente Não, era restart Era pior ainda Não, não era restart Era pior ainda Você me respeite Enfim, Quebra as Correntes estava presen... Estava não Estava presente no disco lançado em 2006 E o disco se chama Ciano O que é Ciano? É uma cor né? Ciano é uma cor É meio azul né? Aquele azul da impressora Cara, é muito louco como os emo são repetitivos Eu não sei como é que surgiram tantas bandas de emo Todas elas querendo ou não tem a mesma essência É uma música assim de Pô, não chora cara Pô, vamos superar essa fase aí né cara Eu sei, a vida é difícil Mas pô O que fazer Quando não estão mais nem aí Para você Essa daí, na verdade Essa música aí é o tema do Kuki O que é que ele falava na música? Eu falei, cara Fazer quando ninguém está aí para você Por exemplo Ele nem está nem aí para esse canal velho Ah não, algumas pessoas estão Não, não Tem 30 mil que curtem a gente Mas tem um milhão que poderia estar curtindo E não está curtindo Olha só Quatro Eu acho que foi a última banda emo Que eu realmente Não sei nem se dizer a palavra assim Curtir Mas foi a última assim Que eu parei para ouvir mesmo Hoje em dia eu já não acompanho nada Nem sei se existe Mas provavelmente deve ter algumas bandas emos Aparecendo por aí Porque nenhum estilo morre Eu acho que todos os estilos continuam Mas aí eles só vão perdendo a força Mas em número quatro Eu coloquei a banda Glória E a sua música Minha Paz Cara, na época eu achava muito legal o Glória Inclusive essa música eu achava muito legal Eu gostava muito da variação de cantos que tinham nela Então tinha o cara cantando Uma voz normal E de repente entrava o cara berrando Hoje que eu já conheço umas bandas que berram de verdade mesmo Eu vejo o quanto o Glória era ruim, tá ligado? Nada contra os caras, tá ligado? Eu nem conheço Não tenho nada o que dizer Mas hoje em dia eu escuto e eu acho meio fraco, saca? Com todo o respeito de quem é fã do Glória Mas na época pra mim aquilo era muito legal Cara, eu ficava assim Nossa, olha que maneiro isso aí, véi Mas aí por exemplo Hoje eu escuto o Bring Me The Horizon Eu já fico meio Porra, né? Outro nível o negócio, né? E eu lembro que saiu esse disco, acho que chamava Glória também Que foi em 2009 Inclusive essa música, minha base, tá nesse disco de 2009 Tanto que em 2009 a gente já se conhecia E eu já nem era mais emo, né? Nessa época Não, é, você foi emo tipo em 2008 É, 2008, 2007 Mas eu lembro que eu ouvi esse disco e eu falei Porra, isso até que é legal Em 2009 eu já tava mais no Zing Rock Já, já, já Eu já tava curtindo o Zing Rock O Arctic Monk já tinha aparecido Vixe, o Arctic Monk já tava fritando as guitarras lá de 2005, véi Eu já escutava ali no paralelo, né? Você era um emo que escutava o Arctic Monk, esse cara Mas não, mas era Tá ligado a galera que escuta sertanejo, mas escuta um emo escondido? Lembra que eu comentei no último vídeo isso? Eu falei, ah não, do rap que eu falei Que a galera escutava uns rap Mas desses aí eu só conheço você Que ouviu uns emo Não, mano Mas era o contrário Você ouvia emo, só que você ouvia um sertanejo escondido Não, não Eu escutava um emo Só que eu escutava um indie rock escondido Ah Tá ligado? Eu escutava na minha boa lá O sertanejo Não, o sertanejo não O sertanejo Eu era... Só quando eu ia passar as férias na casa da minha avó É, mentira Nunca fui no rodeio até porque sou contra rodeio Amarrar a bola de boi é da puta que te pariu Se você é a favor, amarra as tuas bolas aí, ô cuzão Irmão Irmão, caralho Filha da puta Cusão, irmão Irmão, não E número 3 Cara, essa é ruim, velho Eu não sei porque que eu coloquei Eu coloquei porque Lembra que eu falei no último vídeo? Que eu era um cara meio poser Porque eu não gosto do português Eu tenho muito problema em ouvir música em português Pô, eu era um emo mesmo meio poser, tá ligado? Então eu tinha que ouvir os nacionais Pra poder ir nos shows, tá ligado? Porque eu não tinha grana pra ir nos shows gringos Então aí eu ouvia também a posição número 3 Que é a música 1997 do Reitinho Cara, mas essa música é muito ruim É uma reitinho Reitinho É ruim, velho Essa música está no disco Procedimentos de Emergência de 2006 Você viu que tudo é na mesma época, de 2006, né? Eu escutava essa música Na época eu já achava meio bosta, tá ligado? O diretor ouviu aqui e ele ficou meio na lamentação Na lamentação Meio choque Cara, a música já começa ruim, tá ligado? 1997 Cara, e a voz é muito ruim Ele canta meio sem ritmo, né? E em novembro ainda me lembro Parece uma banda de escola, velho Parece uma banda de escola É, parece uma banda de escola Cara, só que essa música é muito louca Cara, o cara que escreveu essa música chama Koala Que é o cara que canta Sim E eles falam que esse cara é um cara mais depreditoso Que ele foi um dos principais compositores de música emo nessa época Então, tipo, ele tinha várias letras E, cara, ele é muito louco Porque eu até separei aqui Eu vou pegar aqui o meu caderno do capitalismo Capitalismo A música começa mais ou menos assim, ó 1997 Novembro ainda me lembro Era fim de ano e eu não tinha nada Ou seja, mostra que o cara é um fracassado Os emos gostavam disso Porque os emos se identificavam com isso Porque a gente era os fracassados, né? Aí ele fala E você é um novo emprego Ou seja, a mina que o cara estava catando Estava ficando ali A mina era, tipo, uma pessoa Que estava crescendo na vida E ele e emo ali se fudendo, né? Foi quando tudo aconteceu Ou seja, a mina cresceu no trampo Conheceu um cara lá, né? Um chefe Entendi Deve ter dado uma mamada Você tá ligado? E o eminho ficou lá, né? Ela me preocupou pelo cara que ganha 5 mil reais E, cara, o mais louco dessa música É na hora que ele fala Mais pro final da música Que depois de 10 anos 10 anos ele conseguiu superar isso Mas ficou 10 anos sofrendo Cara, não tem como ser mais emo do que isso Cara, ele ficou 10 anos Você tem noção, diretor? 10 anos sofrendo com uma pessoa Um sexto da sua vida Que foi dar uma mamada numa rola lá Porque o cara ganhava mais Você tem noção? Então, essa música Apesar de eu achar ela muito ruim A letra dela é muito boa Não, não é boa Mas é muito ilustrativa pro tema desse vídeo O emo A sofrência Por isso que ela tá aqui em número 3 Heitin, 1997 Heitin É muito ruim esse nome, cara Heitin Que quer dizer o que? Sei lá, mano E número 2 Essa é foda, mano Eu gosto pra caralho dessa música O diretor vai falar É meio bosta Cara, em número 2 Está talvez a banda nacional Que eu mais gostava emo E, cara, eu gosto Não vou dizer que eu gosto até hoje Mas eu tenho um carinho muito grande Por esses caras Porque esses caras são gente boa Porque eu conheci eles Teve uma época que eu trampei Numa rádio aqui de São Paulo E eles sempre iam lá E eles eram os caras Mais firmeza Que colavam no rolê Que eu estou falando da música Apenas um olhar Do NX0 Eu gostei, cara Como você é chato, diretor Você está parecendo Você está pior do que eu Se você faz lista emo Você quer que eu goste Eu não gosto de emo, cara Mas os caras do NX0 São muito firmeza Eu gosto muito deles Inclusive, se alguém do NX0 Quiser vir gravar aqui Um vídeo comigo De G. Dan Brother Vamos gravar aí uns discos aí, velho Vamos falar de música Cara, se vocês quiserem Colar aqui nos estúdios No complexo aqui Da Ianguera Aqui do Cookie Collector Complexo Mano, cola aí Que eu quero gravar um vídeo Com vocês Uns cinco discos Um cookie session O que vocês quiserem, mano Eu gosto muito de vocês Porque vocês foram os caras Que tratavam os estagiários Lá da rádio Como gente Complexo vai ser Colocar quatro pessoas Aqui dentro Isso vai ser complexo Isso vai ser complexo Mas, mano Vocês tratavam nós Como gente, tá ligado? Então, por isso Eu gosto muito de vocês Porque as bandas chegavam lá E tratavam a gente Igual lixo Tá ligado? Porra, mano Eu lembro que o Restart Chegava lá, mano Achava que a gente Era empregada deles Chegava lá Ô, brother Vai lá comprar o McDonald's Pra nós Eu falei assim, irmão Você tá louco? Tá achando que eu sou o quê? Eu sou empregado? Eu sou o quê? Eu nunca gostei desses caras Não, e os caras tocavam o puteiro Não, mano A gente chegava lá Cumprimentava todo mundo Tirava foto Falava com a rapaziada Trocava ideia E se alguém xingar o NX Zero aqui Vai comprar briga comigo Tá ligado? Eu sou true deles Não sou Mas gostaria E, cara Essa música é muito legal E foi, acho que A primeira música emo Que eu escutei na minha vida Na minha vida Que eu digo nacional, né? Que a primeira que eu vi Foi a Helena Aí depois eu vi o NX Zero Que era ali, né? Tava sempre colado Uma na outra Porque o NX Zero É foda É bom É boa E aí eu lembro Que eu fui a nos festival Lá da rádio Paz Tinha o NX Zero Pra escutar apenas um olhar Porque eu achava Uma pegada boa Uma bateria da hora Uma guitarra legal Ela deveria estar no primeiro lugar Mas eu achei que tinha uma banda Que eu nem gosto tanto Que merecia mais o primeiro lugar E aí a gente pode aproveitar esse gancho E falar da primeiro lugar Em primeiro lugar Eu coloquei a música Balada Do Corsel Verde Velho Do Dance of Days Cara, eu nunca gostei do Dance of Days Eu sempre achei uma banda muito ruim Muito ruim mesmo Eu lembro que uma vez eu assisti eles ao vivo E eu fiquei tipo Nossa, brother Sofrido Mas cara, o lance de eu ter colocado isso aqui Porque eu acho Eu não tenho certeza disso Mas eu tenho Eu não tenho certeza Mas eu tenho quase certeza Que o Dance of Days Foi acho que talvez A primeira banda emo do Brasil O Nene Altro Que é o vocalista ali da banda Cara, ele é meio tipo Um poeta Assim, saca E ele fazia umas letras Era meio bem downers e tal E tipo As letras era boas até Mas ele ali A banda em performance Era meio bosta E quando eu falo que Talvez o Dance of Days Seja a primeira banda emo do Brasil É pelo fato dos Por exemplo Dessa música Que eu falei aqui Ela é de um disco lançado em 2001 A história não tem fim Que foi lançada em 2001 Se você reparou Todas as músicas que a gente falou Foram lançadas em 2006 2007 2008 E o Glória em 2009 E o Dance of Days Pelo que a gente pode ver Já tava ali Meio que pegando Provavelmente as influências lá da gringa Trazendo emo aqui pro Brasil Eu vou fazer uma comparaça aqui O Dance of Days seria tipo Strokes Tá ligado? Uma banda importante Porém ruim Foi uma banda muito importante Pra aparecer em outras bandas Atraiu pessoas Pessoas que queriam entender aquilo O que é esse emo? Que porra é esse emo? Então eu acho que o Dance of Days Merece o primeiro lugar aqui Pela história que ele tem No cenário nacional do emo Assim, essas coisas Então é isso amigos Essa é a minha lista De emos nacionais Mas aquilo Eu sei Faltou muita coisa Podia ter falado de muitas outras bandas Que eu posso vir aqui futuramente Fazer uma outra lista emo Mas acho que agora De emo tá bom por enquanto Já tem a internacional Tem a nacional E o que vocês queriam ver? A gente quer continuar fazendo essas listas O que vocês gostariam de ver aqui? Deixa aqui alguma lista Algum tema de lista Que você tem curiosidade Que eu vou pesquisar Eu vou fazer E vou falar aqui pra vocês Deixa aqui nos comentários Deixa aqui também Qual que era as suas bandas Emos nacionais favoritas E porra Não esquece de dar o like mano Curte aí o vídeo Porra O Internacional Deu dois mil likes Deixa isso aqui também Com dois mil likes E vamos que vamos Se inscreva no canal Curta nossas redes sociais O Instagram O Facebook O Twitter E eu acho que é isso Tchau